É difícil de prever como estará o planeta daqui a meio século, mas felizmente a gente consegue voltar no tempo para relembrar os principais fatos e acontecimentos de quase 50 anos atrás. Nesse vídeo do canal Meu Tio Oscar, eu convido você a relembrar os principais destaques de 1973, ano que a gente vai começar a analisar a partir de agora. Vamos junto? Chega ao fim a Guerra do Vietnã, com a retirada das tropas norte-americanas do país asiático. O planeta passa por uma crise econômica com o aumento superior a 200% no preço dos barris de petróleo, enquanto no Chile, o general Augusto Pinochet comanda um golpe militar e assume a presidência do país. Na Espanha, o presidente Luiz Carreiro Blanco é morto em um atentado terrorista, e a nação caribenha das Bahamas declara sua independência do Reino Unido. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte decide pela legalização do aborto. O Rio Mississipi enfrenta uma das maiores cheias de sua história, e o vice-presidente Spiro Agnew renuncia ao mandato ao mesmo tempo que Richard Nixon enfrenta os desdobramentos do escândalo de corrupção Watergate. A banda britânica Pink Floyd lança o álbum The Dark Side of the Moon, um dos maiores fenômenos de toda a história do rock. Em Nova York, o engenheiro Martin Cooper completa a primeira ligação de um telefone celular, e no mesmo ano é inaugurado o complexo World Trade Center, incluindo suas icônicas Torres Gêmeas. Na Turquia, é aberta a Ponte de Bósforo, que liga os continentes da Ásia e da Europa. Já a Austrália revela ao mundo a Ópera de Sidney, um de seus maiores símbolos nacionais. O Brasil vive o auge econômico da ditadura militar sob o governo Emílio Garrastazu Médici, com um crescimento impressionante de 14%. A moda eram as calças Boca de Sino, o ídolo esportivo era Emerson Fittipaldi, e a Fórmula 1 recebe pela primeira vez um grande prêmio oficial no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Garrincha se despede dos gramados em um amistoso no Maracanã, e na música, a grande sensação era a banda Secos e Molhados. O cinema brasileiro vive o auge das pornochanchadas, mas também finaliza títulos de grande prestígio como Toda nudez será castigada, de Arnaldo Jabor. Internacionalmente, o italiano Bernardo Bertolucci causa polêmica com Último Tango em Paris. François Truffaut usa a metalinguagem cinematográfica em A Noite Americana, e Ingmar Bergman chega com força em solo norte-americano ao apresentar gritos e sussurros, um retrato poético e ao mesmo tempo indigesto das relações familiares. Woody Allen segue seu estilo em O Dorminhoco. Ryan e Tatum O'Neill, pai e filha, encantam plateias no filme de época Lua de Papel. Jack Lemmon destaca-se no drama Sonhos do Passado. El Patino interpreta um policial que luta contra a corrupção no marcante Sérpico. Jack Nicholson vive um militar no excelente A Última Missão. E Robert Redford divide a tela com Paul Newman no popular Golpe de Mestre, um dos roteiros mais celebrados de toda a década. Algumas das maiores bilheterias do ano incluem o romance Nosso Amor de Ontem, o drama Papillon, o policial Magnum 44 com Clint Eastwood, o musical Jesus Cristo Superstar e a missão com 007 Viva e Deixe Morrer, estrelada por Roger Moore. Também não fazem feio a comédia britânica Um Toque de Classe, que permanece por um longo tempo em cartaz estrelada por Glenda Jackson, a animação de Walt Disney e Robin Hood e loucuras de verão de um ainda jovem George Lucas. Sua visão peculiar de uma geração que agora se via esfacelada agradou em cheio as plateias mesmo em um filme de baixo orçamento, sedimentando o nome do cineasta em Hollywood. Mas o filme mais repercutido do ano foi O Exorcista, que provoca reações acaloradas da imprensa, de líderes religiosos e dos mais diversos setores da sociedade. Com cenas marcantes e temática controversa, envolvendo a possessão de uma menina pelo próprio diabo, o filme tornou-se um verdadeiro acontecimento. Foram centenas de milhões de dólares em bilheteria e 10 indicações ao Oscar, consolidando-o até hoje como um dos marcos mais importantes do terror na história da academia. E aí, gente? Quais desses clássicos você aí já assistiu? E quais deles você vai relembrar junto comigo? Faz o seguinte, pra você não perder nenhuma notificação, se inscreva aqui no canal do meu tio Oscar e principalmente ative o sininho com as notificações. Também não esquece de dar like, de compartilhar esse material e de deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, o que você quiser. Olha, a partir de agora, a gente vai analisar todos os filmes indicados pela academia na categoria principal de 1973. E depois disso, eu recebo dois convidados muito especiais pra gente fazer um debate sobre esses filmes e sobre aquela cerimônia de entrega do Oscar. Tá muito bacana e as atrações começam com uma análise completa de gritos e sussurros de Ingmar Bergman, um dos maiores cineastas da história do cinema. Te espero aqui! Te espero aqui!